Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar se Deus quiser e Ele há de querer. Gente, vamos aqui as nossas resenhas, né? Sem muitas delongas. E lá vem o golpe, né gente? O golpe dá um 71. Pedindo dinheiro para o tratamento da filha e bobo é quem dá. Besta é você que dá. Bobo é você que sustenta a vagabundagem daquela, que aquela ali, ó, é uma pilantra, uma tremenda de 171. E a filha dela é a mesma coisa. Não pense porque a filha dela tem deficiência, que é especial. Ela tem problema no corpo, gente, mas na cabeça ela é sã. Ela é muito mais sã do que eu e você junto. Por quê? Porque ela é sagaz. Se a mãe é daquele jeito, ela também é. Já viram aquela expressão? Filho de peixe, peixinho é? Aquilo, gente, é uma ridícula. A 171 é uma ridícula, tá? É uma trapaceira que faz canal no YouTube para ter isso aqui, sem ter que trabalhar. Porque imagina aí, gente, uma pessoa que não paga aluguel, não paga aluguel, recebe o benefício da filha, ela também tem um benefício, recebe cesta básica, e acabava em abrir vídeo e dizer que a pessoa é mentirosa. Mentirosa é você, sua pilantra, tá? Eu não vivo pedindo nada a ninguém, tá? Eu tenho para ajudar, graças ao meu bom Deus, e ajudo quantas vezes for necessária. Mas eu ajudo gente de verdade, não pessoas como você. Gente, eu não sou de me alterar, eu não sou de falar palavrão, mas eu não estou falando palavrão não, né, gente? Acho que pilantra não é palavrão não. Porque eu, antes de eu fazer os vídeos, gente, eu penso muito em você, eu penso na criança que pode estar vendo esses vídeos, tá? Que eu jamais me sentiria bem abrindo um vídeo para abrir o verbo aqui, de maneira nenhuma. Pois é, gente, é revoltante, gente. A filha vai fazer fisioterapia em casa. Olha, gente, como é que pode isso? Fazer fisioterapia em casa. E cadê o dinheirão que ela recebeu dos trouxas? Cadê? Não vem dizer que é mentira, não, sou um 7-1, que é verdade. Que é verdade. Você é uma pilantra, uma pilantrona. Maior vagabundona do tutube, tá? Maior vagabunda do tutube é você. Que não dá um dia... Desculpa, gente, que não dá um dia de serviço. Por que é que tu não vende coisa em casa? Por que é que tu não pegou esse dinheiro que estavam te dando? Por que é que tu não investiu, comprou alguma coisa para vender na internet? Ah, lembrei. Eu lembro que tu dava golpe na internet, né? Lembro sim, lembro. Mas por que é que tu não trabalha honestamente? Vai vender coisa na internet? Para tentar sobreviver sem pedir... Sem me enjingar? Sem ficar me enjingando, pedindo as coisas dos outros? Que ela, o chá, fez um salão de beleza para ela e para a filha, né, gente? Porque comprou tudo, todos os produtos ela comprou. E ainda comprou peruca. Isso, com o dinheiro dos indies. Com o dinheiro dos indies. Aí depois, daqui uns dias, essas mesmas pessoas que estão doando, estão vindo falar mal dela. Mas não, fique para lá mesmo, tá bom? Fique para lá mesmo. Porque não foi por falta de aviso. Vocês ajudar aquela pilantra. Porque aquilo é uma pilantra, gente. Aquela mulher é muito ordinária. É ordinária. Sabe? Ordinária. E ainda tem gente que acredita. Ah, não. Ela não é assim. Mas a gente ajuda pela filha. Mas a filha, gente, é a mesma pilantrona. E a filha tem o benefício dela. Ela não tem necessidade de ficar pedindo. Ai, passa fome. Passa nada, gente. Quem passa fome não é daquela grossura ali, não. Né? Quem passa fome não é daquele jeito ali, não. Ah, mas me poupe, gente. Nos poupe. Se poupe. É muita mentira envolvida. Muita mentira. E quando vai fazer compra, só faz ao se tentar, né? O 7-1. As custas dos outros. Que vergonha na tua cara, tá? Vai trabalhar. Vai aprender a viver. Vai aprender a viver, tá? Ah, gente. Sei não, viu? Vai fazer uma faxina. Ah, eu não posso trabalhar a cara da minha filha. Pode sim. Que eu conheça uma mulher que tem duas crianças porque são moças, gente. Mas tem uma criança porque depende dela pra tudo. Tem uma que nem se mexe, gente. E tem outra que só mexe da cintura pra baixo. E ela recebeu os dois benefícios. Só porque é da menina mais nova. Dá que tá... Que mexe da cintura pra... Não. Que mexe da cintura pra cima. E se dá a cintura pra baixo, ela não mexe. Ela não tá recebendo mais. Tá bom? Tá correndo atrás, mas agora nessa pandemia. E, gente, ela não foi se vitimizar. Ela não foi se fingir de coitadinha. Ela comprou uma máquina, gente. Usada com toda dificuldade do mundo. E pegou roupa nas fábricas, tá? E a pessoa vai deixar na casa dela. Ou, às vezes, ela vai mandar alguém deixar. Mas ela tá ganhando o pão de cada dia dela, gente. Sem precisar da ajuda de ninguém. Como ela mesmo colocou na internet. Gente, eu não quero que vocês me derem nada. Não quero. Eu só quero que vocês divulguem meu trabalho pras fábricas. Que vocês conhecem. Me indiquem. Que eu tenho duas filhas deficientes. Só o que eu quero. Eu não quero dinheiro. Eu não quero dinheiro. Eu não quero alimento. Eu quero que vocês façam isso pra mim. Isso que é mulher. Mas não uma pilantra. Igual a um setiú, né? Uma encostada. Você é uma encostada, tá? Você é uma encostada. Gente, terminar aqui esse vídeo. Tá bom? Se vocês gostarem, dá um joinha. E se inscreva no nosso canal. Tchau.